Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a maquiagem da Draculaura, esse monstro bem assustador. Mas antes eu vou mostrar a blusa que estou usando, que comprei no shopping. Aqui tem a Draculaura, tá escrito monstro. Vocês podem ver como é a Draculaura aqui, que eu vou fazer em mim, tá? Agora eu vou mostrar. Então vem comigo. Gente, agora eu vou mostrar como se faz. Então, primeiro você pega esse clarinho aqui. Pega um pouquinho, né, gente? E passa aqui no olho. Passa em cima, gente. Aí, depois você pega um escuro e usa esse pincel. Então, você pode usar qualquer pincel, gente. Então, use esse aqui. Aí você passa... Aqui, a gente vai fazer uma coisa que não tem, mas é bonitinho, tá, gente? Aí você pega esse glitter aqui. Pode usar qualquer cor, mas eu uso prato. Pratinho aqui, bonitinho. Aí você abre. Gente, agora eu vou passar o glitter. Você pega assim e passa no cantinho. Passa na maquiagem, não. Pra ficar fofinho. Não. Se quiser, pode passar um pouquinho por cima. Aqui, ó. Tá. Agora, você faz... A máscara. Agora, você passa pra fazer o batom. Esse batom aqui, que eu escolhi. Agora, tira. Pronto. Você pega e faz... O blush. Aí, você faz assim, ó. Gente, agora minha prima vai fazer alguns detalhes que eu não sei fazer. Então, agora ela vai fazer pra mim. Hoje, eu vou fazer o coraçãozinho da Diablo Laura. E aí, você fica... Tá! Gente, agora minha prima vai fazer os dentes da Draculaura Se inscreva no canal Gente, a minha prima fez o coraçãozinho dos dentes da Draculaura Então, não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar Tchau gente, até o próximo vídeo